Seja sócio, planos a partir de 19h90. Acesse coritiba.com.br No CT do Coritiba, os atletas das categorias de base treinaram sob olhares da seleção brasileira. O técnico campeão olímpico Rogério Micali e o coordenador das categorias de base da CBF, Erasmo Damiani, fizeram uma visita no centro de treinamento do Verdão. Olha, primeiro nós queremos passar os clubes, que teremos agora uma competição importante, que é o Sul-Americano, onde nós vamos tentar uma vaga ao Mundial. É num período difícil, que é de férias, o campeonato vai parar. Nós vamos ter que estar utilizando os jogadores. O Curitiba é um clube que nos fornece sempre jogadores, é um clube de muita qualidade na formação e é um clube que a gente precisa estar aqui para estar conversando, estreitando o relacionamento, conhecendo, nos aproximando, conversando com a comissão técnica, com as pessoas que fazem o futebol do Curitiba, para que possamos estar alinhados com esse calendário e poder contar com os atletas que sempre têm nos, quando solicitados, têm nos auxiliado muito na seleção brasileira. O coordenador das categorias de base do Coxa, que acompanhou a visita, ressaltou a importância deste relacionamento do clube com a CBF. É um prazer para nós, nós recebemos o Erasmo Damiani, que é o coordenador geral da categoria de bases da CBF, e o Rogério Micali, campeão olímpico, hoje treinador da Sub-20, para estar acompanhando o nosso trabalho. Hoje o Curitiba é um dos grandes clubes do Brasil, junto com outros, que mais fornece jogador para a seleção. Agora nós estamos com dois meninos lá, que vão fazer dois jogos contra a Inglaterra, então é importante que eles venham, que acompanhem o nosso trabalho, que vejam o que a gente está fazendo aqui e estreitar essa relação cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto